E aí galera, beleza? Meu vídeo pra vocês e estou aqui no Ninja Legend outra vez E hoje eu vou mostrar pra vocês eu pegando em menos, sei lá, de alguns minutos só Pegando o último rank, né gente? Que vocês viram que eu peguei dois ranks, depois agora ficou o último rank pra eu conseguir pegar Então vou ter que pegar rapidinho Só que gente, eu acabei comprando o pack antes de pular de rank Eu comprei o pack lá e tô com o duas vezes, dez vezes mais, eu acho que sei lá quando que é De dinheiro, vinda automática Então isso vai ser tipo alguma coisa que vai implicar na hora que eu entrar Não vai tá zerado, tipo, pulei de classe agora, ó, já tô no bambu ainda Não gente, basicamente vai ser isso no bambu ainda Mas então é isso gente, vou entrar aqui já pra vocês verem certinho como é que tá aí, ó Prazer que não, ai, tá mentindo, tá mentindo, não, não tô mentindo não, é sério mesmo O negócio aqui é sério, cara, tá bem sério mesmo Então um pouquinho de eco aqui, gente, pode estar um pouquinho de eco Porque eu tirei algumas coisas aqui do quarto, tipo colchão e tudo mais Que absorve bastante som, então tá complicado, né? E esse jogo aqui que ia ficar full Agora ficou, gente, ó Tá com música, deixa eu tirar essa música aqui já Pronto, ó, vocês tão vendo aí que tá com venda automática também, gente Ou seja, tô nesse sábio aqui também, ó Só que sem isso, gente, eu conseguiria facilmente Pegar o último, né? E eu acabei que comprando, cara A última, eita, merda, véi Eu tinha a última ilha Era pra ter, né? Na verdade, a última ilha, gente E não tem, ó Cadê ela aqui, ó? Não tem A Gondemaster Arslander Eu acho que o criador ali fez alguma coisa, gente Pra eu não conseguir fazer isso, viu? Ele fez alguma coisa, gente Que eu deveria ter a última ilha, entendeu? Eu deveria ter, mas não tem um Mas beleza, vamos comprar aqui rapidão Pronto Agora eu vou pra última Vamos supor que eu consegui comprar aí, né? Vamos supor que eu consegui comprar Que eu consegui pegar a última ilha aí, ó Subi até lá em cima Que eu tava assim, gente Eu tinha acabado de fazer o rank E eu já tava na última ilha, né? Só que aqui o criador fez alguma mudança Não sei o que que é Ó, um de up só Pra vocês verem Pra vocês verem que não tô mentindo Então bora lá Em poucos minutos aí Sei lá quanto tempo foi Eu vou comprar aqui já, ó O máximo que eu puder O rank que eu preciso Ele precisa de... É... 10 SE, né? Então é bastante coisa assim Se for parar pra pensar É muita coisa Eu tô nesse... Nesse e sabe aqui ainda, gente Ó, nessa espada aqui ainda, ó É... Ela tá... Deixa eu ver aqui, ó Bem aqui ainda, ó Vocês precisam comprar muito ainda Tipo agora que eu consigo comprar bastante também, ó Bastante mesmo Consegui comprar De novo E que eu vou fazer o seguinte, gente, ó Pra mim conseguir passar de nível rapidão E com venda automática E vender lá no negócio Eu vou aproveitar essa venda automática Eu vou descer, né? Eu vou descer lá embaixo Assim, ó Da forma que eu tô aqui Ah, eu preciso do jump De jump, gente Esqueci disso, ó Esqueci desse detalhe Que eu preciso de jump Aqui, peraí Deixa eu subir aqui de volta Vamos voltar pra lá Eu tô demorando, hein, gente? Era pra conseguir menos tempo que isso Com certeza Eu preciso das skills De jump e tudo mais, né? Então eu vou pegar aqui E agora a gente vai lá Pra o último lá, né, gente? Ó, vamos lá Não sei se vai precisar Deixa você vai precisar Eu acredito que nem vai precisar disso, não, gente Eu ia lá no boss Lá na área do boss Lá pro treinamento De sei lá quantas vezes Eu não vou pra lá Então eu vou comprar o máximo Que eu puder aqui, ó De novo Ó, SE Já tem o suficiente já, gente, ó Já consegui o suficiente Pra pular já, ó Com certeza Já posso pegar o último rank aí, cara Só que eu quero pegar o duelo ali, né, gente? Ó Basicamente já concluí Já consegui pegar o último rank Até esse minuto aqui de vídeo Então É muito rápido Galera Voltando aqui, né? Vocês podem ver aí Que eu tô com sei lá quanto SE, mano E o duelo já vai começar Aí o que eu tenho que fazer É entrar Não, nossa Eu esqueci disso, gente Eu fechei a loja Deixa eu entrar lá rapidão Dá tempo Eu entro e aceito Entrar no duelo, entendeu? Eu vou lá, ó Vou entrar aqui Eu vou abrir a loja aqui E aceitar entrar no duelo Simples assim, gente Agora eu vou vir E vou comprar Pronto Comprei Estou fora E vou pra última ilha de novo, gente Simples assim, ó Consegui pegar em 3 minutos Mais ou menos aí O rank, né, gente? Mas vocês viram aí Que eu tive alguma complicação Que foi basicamente Que eu tive que comprar De novo A última ilha Entendeu, ó Tá mostrando que tá bloqueada Só que o criador, gente Ele deu, ó Tem umas aqui Tá desbloqueadas aqui, tá vendo, ó Tá desbloqueado Eu acho que bugou Eu acho que era dele Tirou isso aí, gente É que ele removeu esse bug, cara Se não for pra esse bug aí Conseguiria Se não tivesse voltado Isso aí, gente, ó De não dar certo De voltar pra ilha Se isso tiver retirado Realmente Eu tô na merda Todo mundo tá na merda Que não é pra gastar 400 roubucos A cada pulo de De rank, não Não dá, cara Não tem como Haja paciência pra isso Não tem como, gente Não tem como Se ele tiver feito isso Foi um cagado e tanto Vamos ver aqui, ó Vamos vender Vamos vender aqui Vamos comprar todas as espadas Que a gente puder ali Pronto Vamos comprar todos os Que nós puder ali Eu espero que eu volte Pra ilha de volta Se eu não voltar, gente É porque o criador Ele arrumou, entendeu E eu tinha a última ilha Com certeza Só que Né, vai saber Aí eu tenho sim E ele voltou bug não, gente Basicamente eu acho Que ele voltou Tudo ele atualizou, né Quando você sai do jogo E voltou de novo Eu acho Que não é possível, cara Eu tinha essa última ilha Desbloqueada já E não estava Olha isso E não estava Mas estou No último rank Acredito eu Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver que seja O último rank É sempre assim, né Ele bota um Que é pra dizer que tá No máximo já E tudo mais E na próxima atualização Vai ter mais É tipo isso Mas vocês viram aí Como é que funcionou, né, gente Eu tô conseguindo isso, gente Graças aos pets, tá bom, ó Que normalmente Eu não conseguiria isso Mas nem ferrando Mas esse pet do pack, gente É inacreditável Esse aqui mesmo Cara, é bilhões Eu tinha um pet Que era de 2 milhões Achava bom 3 bilhões É tipo Muito, mas muito Vezes mais do que eu esperava, cara É tipo Eu não comprei o pack anterior Eu não comprei os outros Cristais anterior Eu já fui direto Nesse pack aqui Então a diferença Foi muito grande pra mim Eu já tinha até desistido Aqui do Ninja Legend Mas como chegou esse pet aí E ajudou bastante aí Pra fazer alguma coisa diferente, né, cara Então foi muito bom Eu gostei pra caramba disso Vamos comprar aqui O máximo que a gente puder, cara Tem muito hit agora, gente Eu posso comprar, sei lá Quantos hits for Eu conseguir matar o boss Rapidamente e fácil Entendeu, ó Vou novamente aqui, ó Vamos comprar aqui, ó A quantidade necessária aqui Pra pegar o último Os últimos hits, ó Tem esse aqui Que é 500 quintilhões É bem carinho, né Vamos comprar o packzinho aqui, ó De novo, ó Vou comprar esse packzinho aqui Comprar E comprei Gastar Gastei E agora Eu estou rico Vamos lá, ó Vamos de novo aqui Vamos comprar o máximo que a gente puder Tô quase no final, gente, ó Quase na última espada Caraca, velho E agora, né Eu consigo comprar Esse último aqui, né E eu já comprei A última shuriken também Então vamos ver Como é que tá Do meu dano, gente No boss, né, cara Deixa eu só comprar Esse restante aqui De espada que falta, ó Eu vou comprar a maioria Ou todas, não sei É, comprei todas, gente Ó, tô no último já Na última, ó Na última realmente aqui Eu queria tirar esses pets aqui Mas não vou poder tirar agora Vou juntar dinheiro já Pra poder pular de rank Quando chegar O próximo Que esse aqui já era, gente Acabou Tem chi aqui, né Sei lá Quintilhões Caraca Eu vou clonar uns pets aqui Da hora agora, hein Tô até vendo É muito chi Vamos vender aqui Que a gente vai fazer o que agora Vamos enfrentar o boss Pra ver a diferença, gente Do que dá agora, entendeu Tem 10 vezes chi Então se eu enfrentar O boss Vai dar muita Muita coisa E o dano, gente, ó É inacreditável, cara Alguém já bateu nele Eu me assustei aqui, gente Porque alguém já tinha batido nele, né Porque eu já me assustei totalmente aqui, cara Mas olha o dano, gente Como ele vai, ó Meu dano, eu tô conseguindo bater, ó 5 5 de dano por clique, gente Basicamente é isso Fora o que os pets Tão fazendo aí também, né Os pets também tão dando Uns ataques da hora Os pets aí, ó Vamos ver de novo Cadê o pet? Ataca aí? Ué, gente Ata... Ué Esse é um ataque só? Só um pet meu ataca, gente Meu Deus Que dó, velho Mas eu tô arrancando muito dano, né Fora isso Mas os pets eles atacavam Por que esse aqui não ataca? Eu não entendi Por que os outros não atacam, não Olha, só um só Por que só esse ataca? Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa de errada, cara Tem alguma coisa de errada aqui, ó Esse aqui ataca E os outros não atacam por quê? Os novos Os novos é chato, é? Do pack Não ataca não Ele, gente Ó, é ruim mesmo O bicho é brabo Não tem jeito, cara Deixa eu ver aqui agora O... Faixas Eu posso comprar faixas no clique só, gente Tomem todas elas Ah, não tem como não Tem que ser na última ainda, né Tem que comprar todas elas ali Eu nunca comprei faixas Então por isso que eu tô assim Meio, sei lá Vamos pular aqui agora Vamos lá Cliquei Cliquei, mano Cliquei, mano Então vamos lá Vamos comprar nas faixas aqui Pra vocês verem, ó Vamos colocar nas últimas Nas últimas aqui, ó Descer até as últimas Vamos ver se vai tudo isso, gente Vamos ver se vai? Com certeza vai, né Com certeza Que a última valor dela Era 850 milhões Tinha muito mais que isso, cara Então, né, ó Deu bastante aí E agora eu vou para... Eu nem sei quanto que é essa aqui já, gente Beleza? Eu nem sei qual a quantidade aqui Tá, sei lá 2 pontos Sei lá Parece que é 2 mil Mas não é Porque senão teria um K aí Né? E agora vamos voltar lá pra... Pra área do boss Que eu vou farmar naquele lugar de mil, né? Não é... Pera aí Eu preciso de fazer outra coisa ainda Ah, mas eu preciso de ir descer de ilha Mas eu vou lá, gente, ó Vamos ali agora Aqui deixa eu ver quanto eu estou pegando Nossa, 19 trilhões de X Só nisso aqui, cara Vamos clonar pet pra ver quanto é que vai dar Vou clonar desse pet aqui, ó Desse aqui, será que tem como clonar? Não sei Vou clonar o que eu puder aqui, gente Ué? O que que eu fiz? Ah, era aqui, ó Era pra ir aqui, entendeu? E eu cliquei errado, cara Que vacilo, né? Fiz muita cagada aí Mas tudo bem, ó Vamos matar o cara que está aqui em cima também, ó Matamos os dois que estão aqui Eu acho que tem um aqui Eu fui morto, é isso? Ah, tá, não Consegui Que susto, velho Achei que tinha morrido já também Vamos aqui agora pra ver Qual que eu posso clonar Então, isso que eu posso clonar É umas bosta Porque não tem graça Esse pet aqui Deixa eu ver sub-zero Nem sei qual que é esse aqui O único que eu tenho top É que é esses aqui, ó Esse elemental aqui Que eu posso clonar Mas eu acho que nem posso fazer aí Uma quantidade maior dele, né? Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui É a mesma coisa Então vamos clonar desse aqui, ó Só que eu não sei se eu consigo fazer nada com ele não, gente Clonei vários dele Mas deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa com ele Acredito que nem consigo Porque o dos pet aqui mesmo Não dá pra fazer nada Aí ele aqui, ó Não tem como eu fazer upgrade nele, gente Não tem como fazer passada elemental Porque ele é um bosta Galera, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixa o seu like E não esqueça disso Vocês viram que eu peguei muito rápido aí o rank E eu já teria dinheiro pra comprar outro rank Em um minuto mais ou menos Eu acho que basicamente como isso Eu conseguiria fazer isso aí Mas tudo bem, né? Mas então nós estamos juntos Até a próxima Deixa o seu like Caso tenham gostado desse vídeo Caso não gostou Deixa o like também Vai, pra ajudar E aqui tá, gente O bosta de rank Tá 275 mil Entendeu? Então É tipo Muito Muito mesmo Entendeu? Mas então nós estamos juntos Até a próxima E falou Fui